E a gente volta nesse bloco contando uma história absurda. Ontem pela manhã, um sorveteiro de origem haitiana foi agredido a pauladas em plena luz do dia na Praça 14. Sabe por quê? Só porque estava apertando a buzina do carro de sorvete. O agressor está preso nesse momento. Patrícia de Paula tem mais informações sobre essa história. Boa noite, Patrícia. Como é que está a saúde do haitiano? Alex, boa noite. É isso mesmo. O haitiano foi levado a uma unidade de saúde, mas já teve alta agora à tarde. O nome dele é Smith e o agressor sim. Ele está preso aqui no 24º DIP, que fica localizado bem no centro da cidade. Agora à tarde conversamos com uma testemunha que acompanhou toda a ação desse vizinho que foi atrás com esse pau para machucar. E o haitiano que estava vendendo picolé de sorvete nesse momento. Inclusive, essa ação também foi flagrada pelas câmeras que tinha aí na vizinhança. Agora à tarde também conversamos com o delegado Marcelo Martins e ele nos informou quais são os procedimentos que vão ter a partir de agora por conta desse caso. A gente abriu um inquérito policial pelo crime de tentativa de homicídio, por conta de alguns elementos que a gente obteve durante a investigação, que mostram que possivelmente ele tinha a intenção de matar esse indivíduo. Porém, para a gente concluir essa capitulação, a gente precisa de mais elementos de informação. O nome do agressor é Marcelo Santos, ele tem 42 anos e já tem aí uma lista de reclamações dos vizinhos dessa área, que fica numa vila de casas no bairro Praça 14. Outras informações sobre esse assunto vocês vão acompanhar amanhã na programação da TV em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia. Realmente já não é uma coisa nova, é um cidadão que é muito perigoso pelos vistos, não é? E olha, duas leis voltadas ao consumidor foram sancionadas este mês pelo governador do Amazonas. Juntas, as novas leis podem gerar multas de até 10 mil reais para comerciantes e prestadores de serviços. A primeira delas proíbe o pagamento da primeira via de qualquer documento escolar e acadêmico solicitados por alunos e responsáveis. Os documentos, quando forem pedidos em primeira via, deverão ser gratuitos aos alunos. As instituições têm 60 dias para essa lei entrar em vigor. A segunda vetou o pagamento de taxas ou multas para quem perder tíquetes ou cartões de estacionamento. Quem perder o tíquete ou cartão do estacionamento não precisará mais passar pela burocracia dos estabelecimentos. Estes terão de filmar a entrada do cliente e acessar as filmagens quando for comunicado da perda dos tíquetes. As penalidades são altas para quem descumprir. No caso dos estacionamentos, a multa vai de mil a dez mil reais, podendo ser dobrada em caso de reincidência. Para as unidades de ensino que cobrarem pela primeira via de documentos, a multa chega a cinco mil reais. Qualquer irregularidade que o consumidor identificar, não apenas em relação a essas duas leis, mas qualquer direito que ele se sinta a ter violado, ele pode vir à sede do PROCON Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, número 1.500. Você denuncia e nós já vamos poder atender a denúncia. Agora a gente fala de emprego. O interior do Amazonas é a região com o maior número de trabalhadores informais do Estado. É o que aponta uma pesquisa da PNAD Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, mostra que 71,7% dos trabalhadores dos municípios amazonenses não têm carteira assinada. São 308 mil pessoas na informalidade só no interior. Em todo o Estado, são 819 mil. Hoje a gente tem exemplos assim, o cara formou em economia, o cara formou em direito, mas como o mercado hoje, para a empregabilidade de algumas áreas ser complicada, ele acaba migrando para a formalidade de um MEI, buscando outras alternativas. A gente tem exemplos, por exemplo, o cara formou em direito e hoje ele é comerciante. A pesquisa também revelou que no primeiro trimestre deste ano, um milhão e meio de pessoas estavam ocupadas no Estado. Destes, 52,8% trabalhavam sem carteira assinada. Esse público é formado por trabalhadores sem carteira, autônomos, trabalhadores familiares ou domésticos. Eu estou com oito anos vendendo assim na rua, até já. Nunca trabalhei de carteira assinada, não. Para efeito da pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística considera que o maior número de pessoas na informalidade está no interior, principalmente nos municípios que estão fora da região metropolitana de Manaus, formada por 13 municípios, Manaus e mais 12. Claudemir faz parte desta estatística. Desempregado há sete anos, resolveu tentar a vida vendendo salgados na rua. E hoje a gente procura emprego, não tem necessidade assim. Melhor é se manter do salgado, né? Assim como Claudemir e Newton, muitos moradores de Presidente Figueiredo sempre procuram uma fonte de renda extra para aumentar a economia familiar. O desenvolvimento econômico dos municípios do interior é estratégico para o Estado do Amazonas. Primeiro porque mantém o homem em suas origens, contendo o êxodo rural em direção à já insada cidade de Manaus. Também é importante por formalizar a vida do cidadão, que assim passa a ser um ator ativo em seu meio social. Nesse sentido, é extremamente preocupante o que acabamos de ver na reportagem vinda de Presidente Figueiredo. 71% dos trabalhadores que vivem no interior estão na informalidade. É um dado grave, porque se de um lado essa população está garantindo o pão de cada dia, por outro, não estão contribuindo na devida forma de pagamento de impostos para a melhoria dos serviços públicos e, fundamentalmente, armando uma bomba previdenciária para o futuro, posto que não contribuem para o sistema. Sair desse ciclo vicioso econômico é o desafio, pois é no município que as coisas acontecem. É lá que o buraco incomoda, que a falta de médico mata e a escola ruim deseduca. É missão para todos. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e um excelente começo de semana. Outras notícias.